E aí, eu falei molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, dessa vez mais um vídeo pra gente falar sobre eFootball 2024, dessa vez é uma informação sobre algo que vai chegar, o conteúdo, tá, que vai chegar no lançamento do jogo, tá, rapaziada, essa, pelo menos de todas que eu vi, eu considero a melhor novidade, tá, eu considero a melhor novidade do jogo e tal, se é algo que, tipo, vocês vão ver que já era pra estar há muito tempo, na real, no jogo, muito tempo mesmo, tá, cara, eu vou explicar pra vocês, mas se é algo que não temos e que vai chegar no Football 2024 já no seu lançamento, eu considero como a melhor novidade que foi apresentada até então, né, cara, que é algo que talvez aí sim vai impactar no jogo, é um conteúdo básico, que, tipo, vocês falam, como é que um jogo de futebol não tem isso, mas a Konami só vai colocar agora, aparentemente, dois anos depois, eu vou explicar pra vocês tudo nesse vídeo, fechou? Então, lembrando aí, rapaziada, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve no canal pra não perder as próximas notícias, o eFootball vai sair, basicamente, um pouco mais de uma semana, tá, cara, então eu vou tentar trazer vídeo com mais frequência, e assim que o jogo sair, a gente joga junto e vê se mudou alguma coisa, lembrando, se você quiser comprar camisas como essa aqui do São Paulo, ou outras camisas da sua preferência, personalização com seu nome, viu, para todo o Brasil, chama aqui, o link tá aqui na descrição, Trajados Esportes, que é a nova parceira aqui do canal, tá, cara, venda de camisas de time, no melhor preço que tem, tá, rapaziada, na melhor qualidade, e, mano, eu tenho outros modelos que eu também recebi por eles, então é sempre uma, é sempre camisas de muita qualidade, muito bonitas, e sempre muito bem produzidas, fechou? Então chama lá eles, fala aqui pelo Manoel, que com certeza você vai conseguir aquele descontinho maneiro, fechou? Então vamos lá, manos, vamos falar sobre o eFootball 2024, que como vocês sabem, o jogo já foi confirmado chegar no próximo dia 7 de setembro, ou seja, falta um pouco mais de uma semana, né, cara, para sair a atualização do eFootball 2024, eu vou trazer aqui para o canal, tá, cara, a gameplay assim que ele for disponibilizado, vou trazer a minha opinião sobre algo que mudou ou não, então se você quiser ver, se inscreve aí, beleza, se inscreve aí, e é claro, até o seu lançamento, eu vou trazer algumas novidades, das poucas melhorias que teremos quanto a essa nova versão, também estou preparando alguns outros conteúdos relacionados, aí sim, a PES, que eu acho que vocês vão curtir também, beleza, que eu acho também que vocês vão curtir, então fica de olho no canal, beleza, bom, Manoel, como eu falei para vocês, eu considero essa, pelo menos até a principal novidade que teremos até agora, sobre o eFootball, por quê, Manoel, porque a gente sabe que não terá nada de muito grande, pelo menos já no seu lançamento, já sabe que não terá Master League, uma editora, divisões online, pelo menos no lançamento isso não vai acontecer, né, cara, aparentemente isso não vai acontecer no seu lançamento, e esse é um conteúdo que já vai chegar no lançamento, e eu considero algo interessante, né, cara, eu considero algo interessante, sim, relacionado ao eFootball, que é assim como vocês estão vendo aí na tela, como vocês estão vendo aí na tela, o tweet do Renan Galvani, que fala que parece que teremos um modo amistoso, tá, rapaziada, um modo amistoso, todos os times e ligas, enfim, liberado, né, mano, isso é algo que parece que é o que vai acontecer já no lançamento do eFootball 2004, que vocês estão vendo ali, até ele está dizendo que é pouco, e é realmente muito pouco, né, cara, é realmente algo muito pouco, eu considero um conteúdo esdrúxulo, porque apesar de ser um conteúdo bom, é um conteúdo básico, né, cara, que já tem que estar desde o eFootball 2022 quando saiu, né, velho, não tem porquê eles enrolaram em dois anos pra colocar os times, né, cara, e esse sim é um conteúdo bizarro de ser colocado agora, porque é uma das coisas confirmadas que a gente ia chegar posteriormente, o que, após dois, três meses do lançamento do eFootball 2022, eles passaram dois anos, né, cara, pra eles colocarem simplesmente os times, ou seja, os times, eles já tinham os contratos, já tinham essa parceria, já tinham anunciado novas ligas, como a MLS, liga japonesa e tudo mais, e não tinha, né, cara, e não tinha, dois anos depois depois, basicamente, vão perder tempo de contrato, porque a Konami é uma empresa que não tá nem aí, tá ligado, eles não ligam pro jogo, tá, cara, porque eles assinaram, por exemplo, contrato de três anos lá em 2021, que foi quando saiu a versão eFootball, e agora eles só terão um ano pra usar essa liga, por exemplo, né, cara, porque não tem a liga no jogo, pra vocês verem o planejamento dessa empresa, mas aparentemente, enfim, né, cara, depois de dois anos, a gente pode ter, sim, a presença dos times, é, não sei se vai ser os 600 times que eles prometeram, há um tempo atrás, eles prometeram que seriam cerca de 600 times, né, cara, não sei se vai ser essa quantidade, eu acho muito difícil de ser essa quantidade de times, né, cara, por motivos óbvios, porque 99% das promessas a Konami não cumpriu, mas aparentemente, aqueles times que a gente já sabe que tem ali, a Liga Genérica, o Campeonato Brasileiro também aparentemente vai estar genérico, Primeira Liga Genérica, aparentemente, sim, vai estar, pelo menos, com os seus jogadores, ao mínimo, né, cara, ao menos, isso já acho legal, né, cara, isso já acho legal porque é algo que, mano, antes tarde do que nunca, né, cara, é um conteúdo antes tarde do que nunca, apesar de eu considerar algo completamente bizarro, né, mano, não sei se vocês, mas eu considero algo completamente bizarro, porque não vai demorar tanto tempo pra colocar times, né, cara, pra colocar os times no jogo, que é algo que eu, mano, não tem cabimento um jogo de futebol não ter esse conteúdo já de cara, né, velho, não sair já com esse conteúdo. Então, velho, tivemos praticamente dois anos de demo com dez times disponíveis e dois anos depois eles inventaram, eles decidiram colocar os times de volta ao jogo, né, velho. Então, beleza, rapaziada, aparentemente esse conteúdo que já vai chegar no lançamento, se que eu tiver mais detalhes eu trago pra vocês, a gente já tinha a presença dos times no modo Amistoso Online, a presença dos times, agora o Amistoso Offline também terá a presença dessas equipes. Até então, pra mim, pelo menos, particularmente, não terá uso, porque eu não fico fazendo jogo no modo Partida Amistoso Offline, mas pelo menos os times estarão lá no jogo, né, cara, estarão lá no jogo presente e eu só, pra mim, só vai ter utilidade quando chegar, de fato, o modo Edição, o modo Master League, aí sim, talvez utilize esses times para alguma coisa, né, rapaziada. Mas aí, você, mano, você, você vai jogar com esses times, você vai usufruir dele dos modos Amistoso Offline, você vai jogar, vai curtir ou você vai esperar realmente chegar algum conteúdo, algum modo interessante? Deixa aqui nos comentários, né, cara. Considerando que até o momento o único modo que nós temos é o Dream Team, esses times acabam não tendo muita utilidade de fato, já que as únicas coisas que a gente vai poder utilizar eles já é o modo Amistoso Online e também o modo Amistoso Offline, né, cara, mas aparentemente é isso, tá, rapaziada, não tem muito mais o que acrescentar sobre esse jogo, infelizmente, é esse, o cenário do E-Football e continuará sendo assim nos próximos meses, nos próximos anos, então já vão se acostumando, fechou? Ficando por aqui qualquer informação que a notícia nova eu trago pra vocês em um vídeo futuro, até a próxima e falow! Ficando por aqui!